Esse é o segundo vídeo da segunda etapa do dossiê. Vocês estão pedindo para fazer vídeos mais curtos, então vamos fazer um vídeo mais curto. Só um alerta, eu quero mostrar agora um dos dubladores, o Márcio falando de um dos dubladores. Vamos começar assim dos mais simples. Alexandre Moreno vai ser agora. Antes um alerta, tem tanta gente me mandando mensagem falando que o Márcio Seixas vai me matar ou vai mandar matar. Será? Bom, conhecendo o Márcio, pode ser, né? Márcio continua no mesmo endereço, no mesmo local. Terminar a carreira como homicida seria a pior forma. Sei lá, eu não estou fazendo acusação não. Eu só estou recebendo as mensagens e falando, Brasil, então já tem tanta gente achando que isso vai acontecer. Que se acontecer, então o principal suspeito está aí, Márcio Seixas. Dorme numa cama confortável porque fez uma cirurgia de coluna recente. Imagina dormir naqueles colchõezinhos fininhos da cadeia. Terminar os dias numa penitenciária seria o pior fim, né? Bom, mas então está dado o alerta. Qualquer coisa que acontecer comigo, com a minha família, já tem muita gente imaginando que algo pode acontecer. Duvido, duvido. Mas tudo é possível depois que a gente conhece o Duas Caras. Vamos lá. Aqui, eu acho que não vai dar para ver, eu não sei se está tendo... Deixa eu sair aqui da imagem para tentar dar foco ali. Aqui eu tenho a Tiana Bandeira, que é aquela dubladora puxa-saco do Márcio. Bom, dubladora ela nunca foi, né? Ela tentou ser. Mas está aí, ó. Foi uma traição da primeira turma. Foi a única traidora, praticamente, declarada. Aqui está a esquerda, aqui a Ana Cláudia Mendes Schlottfeldt e a filha, que trabalham na igreja. Aqui está a Larissa de Lara com a turma. Larissa de Lara, a bonitona. Está aí, ó. Peraí, deixa eu fazer outra coisa aqui. Estavam me pedindo... Ah, está aqui, ó. Eu estou saindo do vídeo para ver se o diafragma da câmera consegue pegar aquilo ali. Me perguntaram do AR. Está aqui, ó. Eu mandei uma notificação extrajudicial para a Tânia Maria Marinho Seixas. Está aqui, dia 6 de março de 2017. Quem recebeu foi o Jorge Alves, da portaria. Mandei também, no dia 7 de março, para o Márcio Roberto Seixas. Quem recebeu e assinou foi o Josafá Teodósio. Então, eu mandei a notificação para a gente resolver essas pendências, mas sequer responderam. Mas está aí. Eu não sei se nessa gravação você consegue ver. Se não, depois eu faço com o celular em close-up. Aqui eu tenho um contrato fraudulento que o Márcio reconheceu firma. Está vendo esse termo de compromisso e acordo contratual, comercial, da NUTOM com Bradley Mazur. Isso aqui é só mentira. Isso aqui é uma... Forjando documentos. Como ele está mentindo nesse documento e ele assina aqui, ó. Reconhece firma. Deixa eu aumentar. Deixa eu dar zoom aqui. Ele reconhece firma. Subindo. Opa, aqui, ó. Assinatura do Márcio Seixas. Está aqui, ó. Aqui a assinatura dele. Autenticada pelo cartório do sexto ofício de notas. Rio de Janeiro, 16 de 11 de 2016. Se ele falsificou esse documento aqui que é mentiroso, então daí eu não duvido muito do que ele tenha feito para enganar o Facebook e tomar a minha página. Tudo bem? Vamos aos áudios. Depois eu volto para cá. Tem tanta coisa para mostrar, né? Vamos lá. Voltando para cá. Áudios. Começando por esse. Vou fazer pequenos vídeos, né? Vou parar por esse aqui. Vamos lá. Esse aqui é o mais suave. A primeira pessoa... A segunda pessoa que eu convidei ontem para fazer o encontro, a conversa da semana da dublagem, foi o Alexandre Moreno, que é o dublador do... Bochecha dos Incríveis. Eu até gravei já um vídeo desses aqui, já com o microfone bom, falando do quanto ele é reservado, calado, ele não é muito... Ele é como o Júlio Chaves, ele não tem vitalidade. Você olha para ele e é capaz de você, em 15 minutos de conversa, cair do lado dormindo. Mas quando ele coloca a voz no personagem, minha nossa, você olha como é que pode ser tanta intensidade num corpo tão sem vida. Quanto passar na televisão um filme chamado Zohan, o agente bom de corte, porque é um terrorista árabe engraçado, um judeu engraçado, é de dar cólica de tanjurri. O trabalho dele está melhor do que o Adam Sandler. Pois bem, eu expliquei para ele, ele estava dentro do estúdio dublando, porque ele dubla, ele não tem espaço, ele dubla todo dia. Aí eu perguntei, você gostaria de... Mas, desculpe a franqueza, não quero não, acho isso muito chato. Na lata. Ok, obrigado. Eu achei que ele ia negar mesmo, mas, de repente, nunca fomos amigos, nunca. Nunca tivemos... O único momento em que eu estive junto com ele, foi quando eu fui para o escritório da Disney para ver os esboços originais e as explicações para poder gravar O Senhor Incrível. E ficamos calados um ao lado do outro, as explicações para mim, Senhor Incrível, e para ele, o Bochecha. Agora, fomos embora cada um no seu carro, na garagem, sem... nunca fomos amigos. Mas, como profissional, eu imaginei que ele pudesse ter vontade de falar alguma coisa. Não, não, seco e direto. Não, não, mas, desculpa, não gosto da entrevista, não me interessa isso. Alexandre Moreno, para mim, um dos melhores do Brasil, eu amo ouvir a voz dele, na dublagem. Mas, como ele... Você viu, não tem espaço na agenda, está brilhando demais. Então, é isso aí. Vamos continuar. Mais vídeos.